Boa noite. Simone é o nome de um filme que tem estreia internacional marcada para setembro, mas que foi apresentado agora no Festival de Gramado, numa sessão especial fechada. Simone é o nome da mulher que deu origem ao filme. Simone é o nome da atriz que desempenha o papel de Simone e que, não por acaso, é a mulher que deu origem ao filme. É com ela. Com Simone e Telec, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. A Simone é de Pelotas. Lá em Pelotas, ela já se interessava por capoeira. E, em função da capoeira, ela andou indo para a Bahia, ficou três meses na Bahia, etc. E depois, até em função da capoeira, ela partiu para a dança, fez aulas no meme e depois partiu para o teatro. Mas, no meio disso tudo, ela veio para Porto Alegre para fazer vestibular, vocês não vão acreditar. Da matemática! Sério! Matemática. E depois ela fez um concurso público para técnico-judiciário. Passou e está até hoje no cargo. Bom, depois de fazer o TEPA, ela chegou à conclusão que o negócio dela era teatro. Está lá, está lá na função pública, mas o negócio era teatro. E ela, ainda no TEPA, ela participou da fundação do Grupo dos Cinco, que era integrado por Débora Finocchiaro, Elison Couto, Sandra Lencar, Patrícia Sousa e Helene Regina. Bom, e aí fizeram vários espetáculos, marcaram época aqui em Porto Alegre. Eles, durante muito tempo, ocuparam a Sala 402, lá no Gasômetro, num projeto que chamava Quartas no Quarto. Todas as semanas estreavam um novo espetáculo. Bom, atualmente ela está muito direcionada para o cinema. Começou fazendo algumas figurações, algumas pontas, algumas sustentações de elenco, etc. Até que encontrou o Juan Zapata. E aí, gente, o Juan Zapata, ouvindo as histórias dela, ela contando as histórias para o Juan Zapata, e eles dois trabalhando juntos, etc. e tal, resolveram fazer um filme que chama Simone. E que não conta exatamente a história da vida da Simone, mas que conta histórias da Simone. Tudo bem, Simone? Oi, Ivete, tudo bem? Como é que é ser Simone no palco, no filme? No filme? É ser uma Simone que teve uma história na juventude e que viveu intensamente essa história, de corpo e alma. Pois é, agora, de repente, tu não estás representando, tu estás revivendo. Como é que é? É muito sofrido isso? Não, Ivete. Ambas as coisas, revivendo e interpretando também. Não é sofrido, porque eu tenho isso tão bem resolvido comigo. Eu vivi intensamente todos os amores. Eu amei tanto e vivi essa transição de, de repente, despertar o interesse em me relacionar com um homem. Que, na hora em que eu tive que narrar isso, eu estava muito mais interpretando mesmo uma personagem que já estava há tanto tempo distante de mim, do que revivendo ou resolvendo coisas em cena. O filme não conta a tua vida, conta trechos da tua vida, histórias da tua vida. Que histórias foram escolhidas? O filme conta uma... é uma história que tem várias historinhas. São várias cenas que foram criadas para contar essa história. Então, não necessariamente no filme respeita uma cronologia no sentido dos acontecimentos ali das cenas. Mas ele conta a história de uma mulher que, durante muito tempo, se relaciona só com meninas, ama muitas mulheres e, num determinado momento da sua vida, ela sente a curiosidade, a vontade de se entregar para um homem. Eu li aqui alguma coisa no teu blog, eu acho que é, né? Que eu achei muito interessante, muito bem escrito. Diz assim, depois de tantas lembranças e tantas mulheres que lhe parte o coração ter perdido... Não, depois de tantas lembranças e tantas mulheres, lhe parte o coração ter perdido as fotos e os diários que um dia foram rasgados no chão de sua casa. Afinal, o ciúmes desperta tantos monstros, até os mais adormecidos em nós. Simônia, ao chegar em casa, olha para a parte de sua vida rasgada e simplesmente entende que não há o que dizer. Mas disse. E disse desde cedo a sua mãe que namorava meninas. Quer dizer, tu falas aqui nos ciúmes. Os ciúmes que tu sentias e que te fez rasgar partes da tua história. Não fui eu que rasguei e não foi o meu ciúmes. E talvez tenha sido isso que tenha me afastado tanto das mulheres, os ciúmes. Tem muitas mulheres que são muito ciumentas demais e são tão machistas, muito mais do que os homens. E isso que aconteceu foi um último relacionamento que eu tive, que a pessoa era extremamente ciumenta e possessiva e não queria me ver brilhar, porque foi bem quando eu comecei a fazer teatro, que realmente um dia eu cheguei em casa, eu estava voltando do Tepa, eu cheguei em casa no meu quarto, nós morávamos no mesmo apartamento, porém cada uma num quarto, e ela abre a porta e diz assim para mim com um sorriso sarcástico, vai lá no teu quarto ver uma surpresa que eu tenho para ti. Ivete, eu cheguei, eu tinha uma montanha de fotos rasgadas, de coisas que eu tinha escrito, porque eu escrevi durante muito tempo muita coisa. Enfim, era a minha vida, um passado todo rasgado. Então aquilo também, hoje eu vejo que foi a metáfora. Ali também, eu disse, não chega, eu não quero mais também estar batendo tanto de frente com essa coisa do feminino, feminino, e aí que eu, chega. Quero conhecer um pouco da alma masculina também. E aí, a conclusão, tu chegaste? Bom, eu tive. Hoje, eu estou fazendo 10 anos de casada. Eu conheci bem nessa confusão toda aí de mágoa por ter sido perdido, tantas fotos foram perdidas, tanta história ficou ali. E aí, no meio disso tudo, quando a gente estava estreando o Urso, esse espetáculo teatral que a gente, que foi muito expressivo, eu conheci meu marido, porque ele fez a trilha, o Edinho Espíndola. E ele me conheceu aí, me capturou nesse momento de extrema infelicidade, assim, com o comportamento feminino também. E, bom, estamos juntos há 10 anos. E posso te dizer que ele supriu todas as expectativas. Mas como é que foi para ele, para vocês dois, reviverem essa história toda no filme? Hoje mesmo, nós almoçando juntos, ele falou isso para mim, assim, como é importante, e a gente sabe disso, é importante, tu tens que admirar o teu parceiro, né? Ter orgulho dele. E eu só consegui desenvolver e fazer esse trabalho, contar essa história no filme, também pelo apoio dele, pela admiração, e porque ele é uma pessoa, ele é um artista, né? Então ele apoiou não só a minha vontade de contar essa história, mas também sempre apoiou o Juan e fez questão de colocar uma música que ele fez para mim. Então o apoio dele foi fundamental e ainda é fundamental. Aliás... Para continuar contando essa história com tanta tranquilidade, né? A música que ele fez para ti, no filme, é tocada pelo conjunto do qual faz parte o Luiz Fernando Veríssimo. Exato. Eu sei que o convite ao Luiz Fernando foi feito por ti, como é que foi? Foi. Foi tão legal, né? A valsinha para a Simone, ela surgiu de um amor, assim, que o Edinho, nós dois no violão, tudo, e surgiu a valsinha para a Simone. Tá. Aconteceu o Juan na minha vida, conheci o Juan e tal, tal, tal. Nesse meio tempo, meu marido foi convidado a tocar no Jaceis, que é o grupo de jazz, que é formado, dentre outros músicos, pelo Luiz Fernando Veríssimo, nosso querido escritor. E foi num jantar, no casamento da filha dele, que a gente já estava em processo com o filme, sendo construído o roteiro e tudo. E nós, numa mesa grande, eu fiz o convite para ele, assim. O Juan admirava muito e admirou muito o trabalho dele. E eu o convidei, eu disse, olha, nós estamos fazendo um filme, assim, que conta uma história da minha vida e tudo. E tem uma cena que foi pensada e escrita especialmente para o senhor. Para o senhor? O senhor aceitaria. E ele pensou por um filme. Sim, aceito. Eu caí da cadeira, né? E é uma cena filmada na rua da praia, né? Foi filmada na rua da praia, no sax. E foi incrível esse dia. Eu não fui no dia da gravação, eu estava com outro compromisso. E eles gravaram na rua da praia. Aí o Luiz Fernando abriu o sax ali, né? Como se fossem músicos tocando, assim. O filme quer passar isso, a coisa de... O luxo de ter aqueles músicos tocando ali. Tu acredita que colocaram dinheiro? Teve uma senhora que... Viu que o Veríssimo colocou 10 reais no pênis. Ali, naqueles minutinhos que eles tiveram ali, eles arrecadaram 14 reais. Não é demais? Maravilha, maravilha. Tu não acompanhaste essa gravação, mas tu tens acompanhado a banda, o conjunto? Ah, sim, a banda do Veríssimo. Sim, eu só não viajo com eles porque a gente tem a filha pequena, então eu tenho que ficar com ela. Mas tenho acompanhado, eles ensaiam todas as quartas-feiras, viajam muito, agora essa semana estão indo viajar também. Fazem muitos, estão indo para o Festival Internacional de Jazz, que acontece em... Ai, agora não me lembro o nome do estado. E tenho acompanhado, sim, tenho curtido. Eu fico com a filha, que idade está em Uria? A minha filha está com uns 5 anos, a nossa filha, né? Dorinha. Semana passada eu estava em Gramado e aí eles ensaiaram, a Dorinha foi ensaiar lá na casa do Veríssimo, porque ele tem uma netinha, Lucinda, que tem a mesma idade dela. E no fim, isso assim, a gente está... estamos juntos, né? Eles não puderam assistir o filme também, eles foram convidados para assistir. Como é que foi a apresentação em Gramado? Ai, foi tão legal, Ivete, foi sensacional, assim. Eu não tinha visto o filme pronto, com tratamento de som, de imagem, e com a trilha, que é do Everton Rodrigues. Eu não tinha assistido, assisti lá no telão. Eu fiquei muito emocionada. Um filme muito delicado, sensível e que não levanta nenhuma bandeira, mas que te toca. E aí, no mesmo dia, eu encontrei o Nelson Coelho de Castro, estava lá, nosso querido Nelson, amigo. Ele me abraçou e disse, Simone, eu fiquei emocionada daquele jeito dele, né? Fiquei emocionada. Eu saí com lágrimas dos olhos do cinema. Que é o depoimento mais interessante, né? A Paola me passou aqui uma crítica de um rapaz que é membro da Associação dos Críticos de Cinema, jornalista, especialista em cinema expandido. Ele se chama Matheus Bones. Eu só vou ler um trechinho. Ele disse que é um filme de questionamentos. Questionamentos que vão além do final do filme e servem para qualquer pessoa em dúvida sobre o que sente. Sendo homo ou heterossexual? Quer dizer, o filme passa todo o tempo questionando essa questão de opção, de escolha, de inclinação? Sim. E de uma maneira muito sutil, assim, muito delicada. O que eu acho que está mais pegando as pessoas e também esses festivais internacionais que o filme está indo, né, Ivete? Está ali. Para onde está indo? Agora, dia 27 de setembro, tem um lançamento comercial em cinco países. É Peru, Colômbia, nossos irmãos, amigos. México, Colômbia, Peru, México, Guiana, Francesa. E tem outro, Bolívia, acho que é. Então, está indo nesses, fazendo uma estreia comercial. E aí tem um festival em novembro que ele vai participar. Não sei se já é para falar do festival, mas... Acho que sim. Acho que sim, né, vamos falar, né, vamos fazer barulho. Isso. É um festival que acontece em Genebra, em novembro. Ele está indo para lá também. Só depois disso tudo que ele vai ser lançado no Brasil. E ele, eu me arrisco a dizer como espectadora, que é um filme, ele é um filme universal. Ele é um filme que, porque a gente, pelo menos, a gente está muito acostumado com o nosso cinema que conta histórias mais rurais, ou de autores gaúchos. Esse filme, o Simone, é um filme gaúcho, mas ele é universal. Eu posso me arriscar a dizer que ele tem a cara de um filme europeu. E a narrativa dele está construída em cima do olhar, do sentimento, do conflito interno. Muito mais do que do conflito social. Tu tens atores e atrizes trabalhando contigo, também frutos da tua experiência em teatro? Ou tu não conhecias os atores? Não, o Roberto Berindelli também estão no elenco principal. Estão o Roberto Berindelli, Natália Micheliunas e eu. Olha que loucura, eu fui, eu contracenei com dois uruguaios, fui dirigida por um colombiano. Não sei como é que pode dar uma coisa boa.